e essa questão do do nome cara eu eu assim eu tento trabalhar muito nome o meu Instagram por exemplo eu não comecei com pilhado era outro nome só que eu trabalho muito a minha mente em cima disso é uma coisa diferente para facilitar o editor tá não mas não tem problema que a gente bota assim também fala galera fala nação rubro negra pessoal seguinte segundo programa começando aqui mais um Fla podcast pode falar um pilhado podcast um pilhado RN podcast a gente tava começando aqui eu já já vou mostrar para vocês aí é que é meu convidado né não já falei para vocês que isso daqui não é uma entrevista deixa eu é difícil acostumar com essa questão do microfone né mas vamos lá é não é uma entrevista é um bate-papo esse aqui é o número dois hashtag número dois e aí o é o seguinte tá um dilema no episódio anterior eu até falei no início que eu explicar do nome eu vou mostrar logo aí de novo espero que o meu editor me ajude bote a logo ali o nome do canal cada hora que a gente vem gravar me surge uma duvidazinha inicialmente seria pode falar pode de podcast e fala de Flamengo que é o lógico claro só que aí eu já contei no episódio número um que eu tinha na noite antes de eu vim gravar o primeiro eu mudei o nome na minha cabeça falei tem que ser uma coisa mais objetiva aí eu coloquei Flamengo podcast só que agora conversando aqui de novo a forma teu nome o Instagram o canal já é conhecido como pilhado pilhado podcast vou pedir ajuda de vocês claro quem manda nessa bagaça aqui são vocês né deixe nos comentários aí ajuda vou fazer uma enquete aí nos próximos vídeos também saber para galera me ajudar me dar uma luz para a gente poder chegar a um denominador comum por enquanto tá mantido falar podcast se for precisar mudar a gente vai mudar também galera sem mais delongas hoje vamos mostrar aqui o nosso convidado hoje aqui para gente trocar uma ideia esse cara que tem tanta história no futebol no Flamengo né enfim é muita coisa não vai dar em um episódio só com certeza a gente vai ter que marcar pelo menos mais uns três quatro para gente trocar essa ideia e falar muito de Flamengo Alan Martins bem-vindo dá um alô para galera aí irmão primeiro de tudo te agradecer né esse cara ninguém mais ninguém menos que o cara foi criado com o Ronaldo Fenômeno ensinou o Ronaldo Fenômeno a jogar bola por cria de Bento Ribeiro Alan com você irmão dá seu alô para galera primeiro sem rasgação de seda tu sabe né que o que eu te considero tu é meu irmãozão e assim você é um dos caras que quando eu pensei deles esse projeto aqui eu sempre tive em mente não não só você tem outros eu não vou ficar citando nomes mas você é um deles então é um prazerzaço cara tá com você aqui receber você aqui para a gente trocar ideia fala muito da nossa paixão que é o Flamengo fica à vontade grande ele velton por galera né não sei qual qual o nome falar do projeto ainda né a galera vai ajudar a gente aí na sua cabeça é o jeito que você achar melhor isso vai até ajudar é para mim é o pilhado rn podcast eu tô nessa vai bem eu acho que a galera vai também nessa primeiramente boa tarde a toda nação rubro-negra a toda a galera aí do do canal rubro-negro pilhado também esse novo projeto parabenizar você tudo que você falou muito recíproco né meu irmão você sabe disso nossa parceria já vem aí de longa data muito longo é cara então assim é um prazer enorme tá fazendo parte desse projeto um projeto que já tem tudo para explodir pela estrutura que você monta pela tua capacidade de execução que eu conheço e pela tua paixão pelo Flamengo que pressão é assim rapaz e sem contar não vou nem falar dos teus inscritos no canal que porra é um dos canais mais engajados que eu conheço da galera fiel né era a galera que fecha junto aí e hoje muita resenha de Flamengo irmão é quem gosta prato cheio hoje vai curtir para caramba verdade sem cara rapidinho você até falou sobre isso eu vou explicar de novo eu falei no primeiro e vou falar aqui de novo esses primeiros programas que a gente tá gravando aqui gravamos um aqui semana passada esse é o segundo eu vou colocar inicialmente até para galera conhecer curtir qual o seu formato qual a pegada na verdade aqui a pegada é resenha trocar ideia a única regra aqui é não ter regra e eu vou postar primeiro esse conteúdo todo no rubro-nego pilhado para galera curtir e depois vou migrar galera tô deixando aí tô avisando sempre o canal Fla podcast né que por enquanto é esse nome a galera vai ajudar a decidir o link tá na descrição então se inscreva lá tiver notificação e você fica muito ligado aqui também a hora que eu começar a produzir o conteúdo e jogar lá galera vai ser notificada vai saber e já vai começar a sair também pequenos vídeos cortes que a gente fala desse bate-papo dessa resenha então tá saindo aqui primeiro no rubro-nego pilhado mas o link tá na descrição do canal original Fla podcast por enquanto é o nome Alan cara é como eu falei assim a gente tem muito papo para trocar para trocar ideia aqui muita coisa para gente falar mas cara se como é de Flamengo é você é um cara que hoje está no YouTube Instagram cara que faz bastante coisa aí para ajudar né certas pessoas que precisam que merecem ser ajudados a gente vai falar sobre isso aí no decorrer do nosso papo eu não sei nem por onde começar mas fala um pouquinho aí de como você se descobriu aí torcedor flamenguista frequentar estádio foi você foi sempre de frequentar o Maracanã quem te induziu eu sei que a família tem aquela cara a família desse cara tudo vai cair não é por isso que eu tô puxando esse esse aqui é um guerreiro é um guerreiro que tentaram de todas as formas para você torcer para o Vasco com certeza que a família toda fala um pouquinho para gente para galera que não sabe dessa história para a galera entender como que você se descobriu flamenguista mesmo tendo aquela pressão ali da família rapaz eu chamo isso de livramento livramento boa boa excelente eu chamo esse livramento na realidade a minha família inteira não teira né grande parte vascaína e a outra parte botafoguense minha família não tem flamenguista não tem e a minha avó ela era vascaína assim fanática de o Vasco perder ela não ia poder sair para a rua que se alguém sacaneasse ela ela parava de falar cessava amizade então não tinha um por cento de chance de me tornar flamenguista não tinha meu irmão foi na contramão só que aí com três anos de idade minha avó veio a falecer infelizmente infelizmente para a família mas felizmente para o meu amor que eu adquiri ao Flamengo aquela paixão maior e aí o que aconteceu a minha mãe cara aqui a vascaína fanática também dona vitória pessoal que acompanha pelo instagram conhece as vezes que eu não posto um vídeo com ela lá a dona vitória falou uma coisa para mim Alan o homem tem que ter personalidade então você não pode ser vasco por causa da mamãe da vovó então falei então sou Flamengo ela não precisa decidir tão rápido calma pensa mais um pouco ela rolou a bola que tu meteu para o gol e ela é mamãe comprou a camisa para você você tem tudo do Vasco eu falei pera aí talvez a galera que que é inscrita no canal nem conhece essa história não sabe tá acontecendo hoje tá falando o Alan é mas é isso mesmo aí eu falei que era Flamengo cara aí um padrinho meu também que era vascaína se decepcionou muito parou de me dar presente caramba e o meu pai ele velho era totalmente avesso a futebol mas se dizer flamenguista mas quem é aquele cara de amarelo no meio de campo correndo ele não sabia que era o árbitro entendeu cara pitando ali sabia nada de futebol irmão e na realidade começou aquele amor né incondicional e eu posso dizer para você o seguinte meu amigo coisa que eu acredito de coração a pessoa não se torna Flamenguista eu já era Flamenguista eu nunca me senti confortável me lembro eu tenho flashes né a gente não tem aquela lembrança eu tenho flashes de eu vivendo no meio das pessoas ali dos vascaínos do botafoguense minha família comemorando coisa que naquela época ainda comemorava alguma coisa né início da década de 80 você acabou entregando a sua idade né porque aquela época comemorava depois esquece é tô quarentão então assim meu irmão o que acontece é que eu comecei a ser muito assim jogado de lado na minha família muita gente não sabe disso eu fui colocado de lado por ser Flamenguista festa de família eu fazia questão de ir com o manto sagrado e aí aquilo ali era uma afronta para a família a galera via e eu chegava tu me conhece né imagina eu na festa com botafoguense vai chegar tu vai chegar e eu chegando mostrando aqui veio né irmão manto sagrado aquela zoaçãozinha claro de lei né e aí cara hoje eu sou o Alan aí do 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 canal nação urubu 81 eu ia até falar isso no início a gente foi tão empolgado no assunto galera para quem não conhece ainda né nação 81 tá na descrição tanto o canal dele no YouTube que tem um conteúdo a gente vai falar muito sobre isso eu queria cara eu queria saber se tem alguém que tem mais contato não só com jogadores atuais né jogadores da década de 70 80 90 2000 2010 atualidade o conteúdo que esse cara tem na mão é fora de sério cara eu já falei isso para você diversas vezes então nação urubu 81 o Instagram a gente vai falar né não fala logo que tu fez com o teu Instagram tu tinha quase 50 mil seguidores no Instagram nação urubu 81 e aí primeiro te agradecer que você sempre foi um cara que incentivou muito meu trabalho desde o início e eu acho que a gratidão a gente acabou se conhecendo por causa da ligação do Instagram né gente eu vou falar para vocês de coração eu não sabia editar vi continua sem saber editar muito tá mas um pouquinho que eu aprendi foi esse cara que me ensinou com total boa vontade e aproveitar o ensejo aqui para agradecer muito é uma troca é parceria né a gente sempre falou isso aí é um pelo outro e eu cara é eu eu fico um pouco chateado ele velto porque o mundo hoje ele preza muito por quantidade o quantitativo hoje prevalece ao amor a caridade a fraternidade as pessoas hoje cara dão mais valor a quem tem mais isso em qualquer âmbito tá quem tem mais seguidor quem tem mais inscrito e como um grito de liberdade eu quis fazer algo cara que mobilizasse as pessoas a uma realidade e eu acordei um dia sabe como é que eu sou acordei um dia falei eu vou pegar a primeira causa que eu achar nobre e vou doar meu Instagram mas eu quero começar do zero aí me deram a ideia não você tem quase quatro mil no teu pessoal migra não sentido não é esse eu quero mostrar primeiro que a causa nobre que aparecer eu vou doar qual foi a causa nobre foi a flamedula tá a falar medula para quem não conhece o projeto vou falar bem rapidamente aqui a gente vai trazer isso aqui também a gente já tá em contato aí porque merece atenção vou deixar você falar depois até falar um pouco sobre isso também a doação de medula óssea você só vai ter é acesso a essa informação o dia que você precisar meu Deus me livre-guarde precisar mas quem precisa busca essa informação o trabalho que o dedeco faz é um trabalho fenomenal ainda leva o nome do Flamengo irmão eu já tinha contato com o dedeco antes de você ter conhecia superficialmente o trabalho porque a gente a gente que tá no meio principalmente do Instagram e o canal YouTube sempre sabe de do que ele faz né junto a Flamidula frente a Flamidula e aí mais assim me impactou é que eu tava vendo com muita frequência o negócio do banco de sangue muito baixo sim pessoas morrendo cara esperando por uma doação de plaquetas e eu pensei pô vou unir o útil agradável deixa eu ver o Instagram dele eu vi que tinha poucos seguidores eu falei pô se o cara tá salvando vida tem três mil porque que eu tenho quase cinquenta mil o seu engajamento por gente eu quero deixar bem claro aqui que eu não tô falando isso aqui para me engrandecer o mérito não é meu mérito maior do dedeco mérito maior da Flamidula e o maior mérito é de quem tá sendo alcançado com esse projeto até por intermédio da Flamidula 10 agora que mudou o nome do nação urubu 81 no Instagram para Flamidula 10 e eu pedi muito a Deus né independente de religiões sim muito a Deus para que tocasse no coração de mais pessoas porque você passar de 3 mil para quase 50 mil por consequência acho que os bancos de sangue também agradeceriam muito muito com certeza então fiz isso comecei o Instagram do zero quem quiser seguir arroba nação urubu 81 tudo é nação urubu 81 difícil pra caramba de gravar nação urubu 81 qualquer rede social que você jogar aparece lá é Instagram Facebook canal é isso cara é basicamente isso a Flamidula tenho certeza que é aquilo que a gente tava falando o engajamento que você já tinha ali o alcance na verdade isso acaba você o que você fez foi pegar uma pessoa ali que tá tentando mostrar o que deve ser feito e pegar ele botar numa coisa maior que ele possa aparecer é como se fosse uma rede de televisão regional para aparecer no Brasil todo foi o que você fez pegou ele aqui tem um alcance um pouquinho maior então vem para cá para fazer o que você tá fazendo lá embaixo fazer aqui né sem sem colocar coisa de quantidade tal mas o alcance é inegável que tinha um alcance muito maior então assim parabéns primeiro lugar e falar que o dedeco em breve a gente vai trazer aqui para falar da Flamidula porque isso aí precisa ser mostrado e assim mais uma vez parabéns para você e tenho certeza que os bancos de sangue deve ter chegado um pouco mais e uma galera do Flamengo que é muito unida deve ter chegado até eles através desse alcance do Instagram você deixa esse apelo aqui Livelton para as pessoas refletirem não em cima dessa ação que eu fiz mas em cima do que o mundo tá se tornando as pessoas nós somos uma nação é literalmente a gente fala isso aqui a Flamengo não é só dentro de campo meu amigo Flamengo para mim não é só futebol não é só futebol não é só o detalhe em si eu a gente tem que prezar pelo aí você tem que ver o quantitativo imagina 40 milhões mais de 40 milhões de pessoas se mobilizando em prol do próximo principalmente nesse momento que nós vivemos cara aí você vai falar isso aqui é Flamengo muito isso é Flamengo porque a gente precisa olhar ao nosso redor eu acho que a torcida do Flamengo se mobilizando a gente consegue fazer um uma torcida além da maior do mundo que a gente sempre fala isso maior torcida do mundo na verdade mostrar a força que realmente temos mostrar a diferença do quantitativo qualitativo e é esse que isso que eu quero deixar aqui como um apelo até as pessoas que vivem de YouTube vivem de redes sociais vivem da escravidão dos números deixar disso meu irmão faça por amor faça também pelo próximo que as coisas vão fluir para você porque tem um criador mó aí que consegue enxergar a gente aí quando a gente consegue tocar corações depois dessa aí não tem como não se comover cada um vai ter que fazer sua parte né galera cara e já que a gente falou aí já entrou direto no assunto do do Instagram e tal você foi lá começou do zero eu me lembro até que nosso contato quando a gente começou a ter fazer amizade ter contato foi por causa do Instagram você já era conhecido para caramba no Face e aí resolveu também fazer mostrar o seu trabalho que você já fazendo no Face para o Instagram foi quando a gente começou a trocar ideia é esse negócio de ensinar não existe a gente passa um pouquinho do que a gente conhece para a gente trocar ideia é dele tá gente acredita nisso não ele me ensinou assim aí foi aonde a gente começou a ter contato ali e pô vou te falar cresceu bastante devido ao seu trabalho lá no Instagram mas como começou assim o nação urubu 81 no Facebook que inicialmente foi o nação urubu 81 foi no Facebook como que a ideia assim do dia para a noite e como que é do nada conta um pouquinho para gente mas foi bem curioso eu postava num grupo de Facebook postava havia uma foto legal você era um participante no grupo participante do grupo isso e aí me chamaram no mês e já falaram pô cara vem para cá para ser moderador eu fui é um grupo gigantesco do Flamengo e aí eu comecei a trabalhar lá como moderador só que eu comecei a fazer live sabe como é que eu sou né e postando um montão de coisas gostei do trabalho né só que eu tinha divergência de opiniões com cara que era o dono do grupo na ocasião porque você sabe meu jeito de trabalhar eu gosto de liberdade de expressão eu gosto de lançar o que eu penso tal e lá o grupo era do cara e eu era limitado era tolido de algumas formas não criticando o grupo é o grupo dele tem direito de fazer o que quiser só que eu pensei eu preciso fazer um grupo para mim eu quero gostei desse negócio mas eu quero botar a minha cara de nação urubu e aí cara em 2018 18 18 18 2018 2018 eu em casa falei porra tem que achar um nome tem que ser um nome forte primeira coisa primeiro que nós somos uma nação não pode faltar uma nação nação tá aqui separadinho e agora cara nação zico porra não vou botar o nome do galo porra que eu boto agora aqui porra girando girando eu falei porra mascote cara a nação somos uma nação urubu 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 agora falta cereja do bolo porra que que eu vou fazer agora porra nação urubu do maracanã nação urubu da gávea do ninho nação urubu do ninho porra será porra veio estalo falei porra 81 ano de ouro 81 campeão mundial título mais importante da história do flamengo e aí eu consegui fechar o ciclo do nome nação urubu 81 comecei do zero pessoal vai rir mas eu mesmo postava eu mesmo curtia mas eu comecei assim ninguém postava porra ficava olhando foi ninguém vai curtir eu mesmo dava like eu mesmo comentava pô ficou legal então assim comecei assim só que eu não esperava um pouquíssimo tempo o grupo do facebook deu um boom não esperava mesmo tá bom que eu digo é três meses o grupo tá com 30 mil quem esteve no início lá sabe do que eu tô falando e quem trabalha nesse meio também sabe que é difícil chegar essa marca é difícil temos um trabalho ali bem forte virando madrugadas para quem não sabe também né agradecer o luiz lima fera lá do nordeste também esteve sempre ao meu lado o jorge chanelli que hoje tem um grupo dele seguir o caminho dele legal fez parte do crescimento do nação urubu 88 e hoje ele sequência é isso mesmo e aí cara o nação urubu começou a adquirir parceiros como você por exemplo que você você esteve presente em todas as migrações ou compartilhamento de nação urubu quando quando eu resolvi ir para o instagram teve ele velto e quando eu passei para o youtube mais ainda teve ele velto do negro pilhado aqui pô sempre me dando muito feedback eu falo isso cara é eu não sou muito de bajulá você sabe disso não é um jeito de ser eu sou direto reto mas quando quando é verdade não faz mal mas você foi um cara que que me inspirou teu trabalho sério e você foi um cara que me deu as diretrizes ela não vai por aqui ela tenta por aqui e eu sou um cara se conhece a minha vida eu sou um cara muito simplório é vivo na zona norte do rio de janeiro fui criar sempre fui pobre nunca tive muita coisa então assim eu me ligo muito no que as pessoas falam quando a pessoa tem um coração inclinado por bem e quer ver o meu bem e você foi um cara assim e posso garantir aos teus seguidores além de vocês que estão inscritos no canal rubro nego pilhado esse cara também é responsável por grande parte das pessoas estão inscritas no meu canal que foi um grande incentivador e um grande mentor também que me ajudou muito nas minhas ideias cara eu quero mais uma vez aproveitar meu senso de gratidão e agradecer sabe o que eu falei assim assim como eu já tive pessoas que me incentivaram e outra a gente a gente pô a gente é uma nação como você falou ainda pouco então tem espaço para todo mundo eu sou um cara super voltado para esse sentido se somos uma nação cada um tem seu espaço cada um tem um jeito tem um conteúdo e o seu conteúdo a gente vai falar sobre isso também meu irmão é diferenciado não tem como então por isso que eu tava sempre ali cara teu canal no YouTube tem que sair tem que fazer vamos fazer efeitos tal e aí começa aí você pega você acredita mais do que eu você acredita mais do que eu na verdade você já fazia aquilo ali só que outra plataforma tu só migrou para o YouTube eu sou resistente ele falando eu não tô não vai rapaz faz o negócio então ainda bem porque teus seguidores teus inscritos agradece aí já daqui a pouco a gente vai entrar no assunto do canal eu queria saber um pouquinho também é do tempo que você trabalhou para quem não sabe né Alain Martins já já fez parte eu conheço um cara que ele falava assim para mim pô eu queria trabalhar no espaço rubro-negro Olha só para você ver espaço rubro-negro loja do Flamengo porque ele fala que ele é ele é fanático Flamengo está fanático ele fala assim pô só de estar ali com as camisas eu poder comprar uma camisa quando lançar mas você trabalhou na Gávea casa e como foi essa época assim um pouquinho para a gente entender tu tem umas lembranças boas daquela época tem bastante contato daquela época eu sei é na realidade até ajudou no que você faz hoje no teu canal né muito né as pessoas não sabem disso também é muito esclarecedor inclusive esse evento aqui porque ali no nação urubu o pessoal acha que caiu do céu né do céu tá caindo muito pouco chuva então assim cara o que aconteceu foi o seguinte eu trabalhava numa empresa que terceirizava serviços dentro da Gávea eu sou da área de humanas então na ocasião era um gestor de qualidade né então eu ministrava palestras lá na Gávea para todos os funcionários terceiros ali e eu ali dentro tinha livre acesso a primeira curiosidade foi o dia que nós fechamos o negócio com a Gávea porque o cara do comercial se viesse esse vídeo se chama André porque aqui a gente fala mesmo que era do comercial da empresa que eu trabalhava ele é tricolor caraca e o Flamengo meu irmão pro cara trabalhar ali dentro primeira coisa tu tem que ser flamenguista ali prezam muito por isso na reunião o cara muito bom de desenrolo o cara do comercial pá e chegou lá a gestora falou pô então me escala o time campeão do mundo do Flamengo aí de 81 aí ele kkk 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 como que um tricolor quase quase que ele falou romerito quase que ele falou romerito e casal 20 lá do Fluminense então assim eu como bom gestor falei peraí ele já fez a parte dele quem vai trabalhar aqui agora sou eu que vou trabalhar na qualidade no operacional a senhora só que é o de 81 a senhora que é de 82 33 87 92 para que é qual cara fala aí tomei a frente fui lá gabaritei lógico gabaritei e aí o que aconteceu fechamos o negócio e aí cara cara adivinha qual setor que eu mais visitava duvido se adivinhar gávea né filho eu tinha 380 setores qual que eu mais ia trabalhar gávea gávea então tava inserido em tudo ali dentro vou ser sincero teremos que ter novos capítulos aqui meu irmão tem muita coisa cara eu vou tentar resumir porque assim muita coisa me decepcionou ali dentro muita coisa que eu vi pela paixão que eu tenho pelo clube que a primeira coisa que move a gente né porque você quando é criança e adolescente você alimenta aquela paixão de super-herói jogador pra você é um super-herói a diretoria ali exatamente o flamengo só que eu vi uma realidade um pouco diferente me decepcionou muitas muitas coisas ali me decepcionaram mas a parte boa eu almoçando por exemplo nunca esqueço disso cara eu almoçando aqui um cara toca no meu ombro e fala assim eu posso me sentar ao seu lado tu até levantaria pra ele sentar Adílio Adílio me pedindo pra sentar do meu lado na gávea eu falei Adílio você pode comer até meu bife filho tu é maluco quer meu refrigerante pô tu é maluco você ganhou o mundo filho senta aqui pô eu tô falando com você eu tô arrepiado arrepiado não tem como né porque eu vi o Adílio ali e eu transitando pela gávea eu sou muito profissional no que me proponho a fazer passava o Zico passava o Julinho Origeli os caras que o Zico nem tanto o Zico era esporadicamente mas o Urigeli e o Adílio sempre ali eles trabalham ali dentro né a questão do Flamaster tal então os cara no cotidiano bandeira de melo e tal todo mundo passando por mim e eu foco total no trabalho e foi aí que eu ganhei esses caras porque hoje no meio do futebol você sabe bem disso existem acho que em todos os meios né sim tem muitos bajuladores meu amigo a gente veio até conversando sobre isso muitos bajuladores pelo que você tem ou pode oferecer então aqueles caras eram meus heróis quando eu saia dali voltavam a ser meus heróis mas ali eu tinha o meu papel eu cumpria assim como eles tinham deles e eu respeitava o espaço deles eu morria de vontade às vezes de pedir autógrafo pro fulano ali que foi meu ídolo de infância mas eu sabia que não cabia na minha função que tava ali de perna de gravata eu tava trabalhando e ali pedia pro cara então isso começou a levantar um pouco né a atenção deles começaram a olhar diferente tipo assim o cara tem postura né porque que esse cara não vem em mim que todo mundo vem esse cara deve ser vascaíno no mínimo tricolou, batafolência, alguma coisa aí cara começou o bate-papo assim informal não sei se era um evento não lembro bem o que era mas eu tava bem informal nesse dia aí chegou essas feras aí Adilho, Julinho não fala com a gente não eu falei pô claro pô que fala aí comecei a bate-papo cara e eu sempre tive o desejo de ir pras redes sociais pra falar de Flamengo e tal hoje eu faço uma coisa eu tenho um ditado que diz que quem trabalha com o que gosta nunca vai precisar trabalhar na vida exatamente pô meu irmão hoje eu faço isso aqui de estar com você de falar de Flamengo com muito prazer com muito amor não tem esforço nenhum vem do coração do jeito que eu tô falando com você eu falei pra eles pra quem não sabe né você tem contato direto com a maioria desses jogadores e assim é uma relação tão íntima que a gente não tem coisa que a gente nem vai falar aqui deixar quieto mas é íntima pô você ter o Zico chegar e comentar no teu vídeo no teu canal te dando os parabéns pelo teu trabalho tô citando o Zico como exemplo mas uma gama de jogadores você tem noção de quantos jogadores você já entrevistou ali no teu canal? rapaz foram bastantes eu acho hoje que nós devemos ter ali uma base de uns quase 200 jogadores ali jogadores pra caramba daquele ano de ouro assim quais são os jogadores assim que você vem à sua cabeça que você já fez ali é um bate-papo com eles ali pra galera ter uma noção e pra galera também ir lá dar uma conferida quem ainda não conhece se inscrever e assistir essas entrevistas porque não é entrevista é um bate-papo meu irmão é um acervo assim que vale o ouro aquilo ali a intenção justamente é essa cara é deixar ali um acervo porque nós somos passageiros né irmão por aqui a vida é um trem bala parceiro então a gente tem que deixar um legado como aproveitar pra saudar um cara que fez um trabalho muito bom pro Flamengo que foi o Bruno Lucena nosso saudoso sim um cara sensacional também que fez um trabalho exemplar e do ano de ouro meu irmão Leandro o lateral meu grande ídolo peixe frito pô cara peixe frito Moser Moser Andrade Andrade Adilho Tita Lico Zico Peu só fera brava só brava Julinho Julinho Origeli pô cara e eu vou te falar tu sabe que eu sobre o Origeli eu tenho uma decepção de achar que ele da época ele era brabo ele jogou um tempo na Argentina a galera mais antiga sabe disso mas eu tenho uma decepção assim que eu acho que ele deveria ter sido mais valorizado ele deveria ter sido também na época era diferente hoje a rede social ajuda o jogador a aparecer mais no futebol mas eu acho que o futebol brasileiro deveria ter reconhecido ele mais porque ele jogava muito a posição do Origeli cara e a forma que ele jogava dificilmente o cara passa de 15 anos de profissão no futebol ele apanhava demais apanhava muito apanhava demais mas também ele era doido se ele assistir que eu vou compartilhar pra ele esse vídeo ele vai esse dia no zap dele lá Origeli você era 22 meu filho você tomava remedinho ele entrava com a chuteira trocada brava pé direito com a esquerda e vice-versa e o lateral quando via aquilo já sabia do potencial dele o cara com a chuteira trocada imagina você marcando e ele conta isso lá quem quiser acompanhar lá no Nação Urubu cara sensacional pra mim não teve um ponta aí o pessoal vai falar de Garrincha vai falar o sábio grande jogador mas o que o Origeli fazia e a loucura a sanidade louca dele sanidade louca que belo trocadilho meu irmão nunca vi nada igual sensacional a habilidade desse cara era demais mesmo era cedo porque apoiava demais sim apoiava demais e ninguém aguenta né meu irmão pena que naquela época o futebol não era o glamour que é hoje tinha muito mais futebol sem desmerecer a galera de hoje mas hoje falando né o português claro o financeiro hoje ajuda muito porque naquela época tinha muitos jogadores pessoas que eram pra estar bem de vida hoje infelizmente pararam cedo cada um com o seu motivo né apanhar muito lesão mas enfim e o que você faz no teu canal lá com essas entrevistas aí é bom é bom porque até a galera que não acompanhou não é daquela época era moleque que nem eu também sou de 81 mas comecei a entender futebol já no finalzinho dos anos 80 então tem muita coisa que a gente vai ali pra poder agregar absorver ver história igual eu já fiz mesmo ali umas lives com alguns desses jogadores tem história do Nunes pô tu ouvi coisas assim que você não conseguiu ver na época só um detalhe em 81 você começou é o Maracanã né não começa não não começa não que eu vou entregar tua idade aqui também boa qual é ele velto 81 não só não vi só não vi tá bom cara e aí a gente falou um pouquinho desse acervo que você tem ali mas no canal assim você quando você claro que quando você foi pro YouTube você já tinha ali uma experiência do caramba no Facebook e também já no Instagram então você já tinha uma noção do que você ia fazer ali mas você tinha assim pelo menos sabia que poderia dar certo tinha medo tinha receio você tinha a noção que poderia dar certo aquilo ali fazer entrevista bate papo com o jogador a galera ia curtir não ia na realidade eu comecei de forma totalmente despretensiosa cara sinceramente depois de um tempo eu vim descobrir que o YouTube poderia me rentabilizar depois de um tempo começou puro começou natural eu comecei igual comecei pelo Facebook que eu nunca vi um centavo de nada fazendo por amor amor único e exclusivamente por amor eu comecei a ver que aquilo dava um trabalho do caramba o pessoal que vê a edição você que está assistindo isso aqui agora por exemplo cara você vai ver que é complicado editar é muito para chegar até vocês aí esse material essa matéria-prima essa porra é muito trabalho para chegar um vídeo na Ação Urubu Elivelto são oito horas de edição oito horas é uma carga horária de um emprego as pessoas não tem noção aí o cara vê você naquele processo de edição e fala assim pô esse cara não trabalha não eu não consigo dar atenção às vezes para a família de tanto que eu quero ver as pessoas o retorno que aquilo ali vai causar é uma dedicação né cara que você tem eu me sinto muito feliz Elivelto sinceramente eu em momento algum penso em valores monetários juro para você eu faço do início ao fim imaginando o que aquilo ali vai conseguir tocar no coração das pessoas você assistir uma entrevista com o Zico e falar caramba vi um negócio aqui que eu não sabia daquilo do Zico caramba eu quero entender isso pelo canal isso para mim é gratificante demais os caras que eram meus heróis hoje eu tenho acesso aos caras e consigo ainda além de ter acesso que poderia guardar para mim compartilhar com a galera compartilhar com a nação rubro negra mas eu compartilho representando essas pessoas como você faz exatamente compartilhando esse amor então as pessoas do canal eu quero que eles sintam o que? amor por aquilo ali não precisa me elogiar esquece o Alan ali ali eu sou só um coadjuvante ali a peça principal é o cara que está sendo entrevistado e o meu objetivo Elivelto eu conseguir atingir meu irmão desde o início a gente está falando de quantidade e qualidade se você me perguntar quantos inscritos eu tenho hoje eu vou errar eu não me ligo muito juro para você eu não olho muito isso mas eu olho muito e procuro aprender todo dia fazer uma coisa de qualidade fazer o seu melhor para chegar na telinha na casa das pessoas no celular dentro do trem e a pessoa ver aquilo ali e eu recebi feedbacks por caramba não lembrava do fulano caramba conseguiu trazer à tona isso não acredito e até as críticas tem críticas que porra desculpa são escrotas tem lógica nenhuma inevitável e tem críticas que são muito boas o cara já me falou uma coisa antes de eu dormir que eu sonhei e acordei pensando naquilo eu falei tem que mudar tem que mudar feedback maneiro isso é bom tem que ter é para eles que nós trabalhamos se eu não trabalho para você eu não trabalho para mim não a gente está representando eles a gente tem uma representatividade muito grande e com isso não tem quantidade certa é o número de corações que a gente consegue tocar meu irmão se é rubro negro se o cara é é anti-flamenguista e vai se converter pode ver pula o muro que o muro está baixo baixinho e a gente é jogar material de qualidade e tocar corações rubro negros aí no Brasil cara vou te falar é bom eu também penso da mesma forma só que vendo você falar é muito emocionante mesmo porque é uma parada meio assim eu sempre falei isso também número é consequência igual você falou que quando começou nem sabia que o YouTube poderia te monetizar de alguma forma começou por quê? por querer fazer aquilo que você gosta isso é bom e você conseguir chegar a pessoas a gente tem tanto feedback de pessoas que não tem acesso off-reel fora do Brasil também e quando você começa a receber esse feedback esse é o melhor pagamento eu vejo assim eu sei que você também só pelo que você falou e já te conheço também pessoalmente eu sei que é assim então isso é o melhor pagamento irmão que a gente pode ter eu tenho muito assim escrito coisa que você isso você não vai entender do público feminino também por causa da minha beleza você não consegue atingir esse alcance falou o paralítico o paralítico de cara paralítico de feição então assim hoje aqui é uma guerra ferrenha pra decidir aqui quem é o o paralítico de feição eu vou perder 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 tu acaba atingindo pela sua beleza cara isso é incrível né a pessoa é do Flamengo ainda bem que é do Flamengo então eu vou me inscrever vou assistir você tem esse diferencial 80% ali deve ser o público feminino cara não eu acho que é uns 95 agora vamos falar a verdade coitado cara eu tô preocupado com isso é 5% eu olho ali no tem dá pra gente ver no YouTube estúdio 5% feminino cara eu falei que é isso você espanta todo mundo cara fraco de feição se o Diego Rivas botar um vídeo dá 95 público feminino ou até mais porra que é isso aí vai a gente bota lá dá 5, 3% porra tá doido isso porque fica com pena da gente deixa eu me inscrever olha esse cara lá porra é verdade cara surreal isso é muito bom cara deixa eu falar com você a respeito a gente como eu falei a gente tem muito assunto você é um cara que tem muito conteúdo sobre o Flamengo não vai dar num episódio só com certeza não mas eu queria saber assim pra gente falar um pouquinho da atualidade também a gente passou aí pelo como você surgiu no Nação Grupo 81 é Instagram Facebook na ordem Facebook Instagram depois o canal só que a gente quer falar também de futebol atualidade você falou ainda há pouco sobre ídolo né super-herói eu queria te fazer uma pergunta assim eu não queria muito tocar em assunto de presidência esse ano tem eleição no Flamengo mas você é um cara vivido conhece um pouco do ano de ouro do Flamengo a gente passou por um perrengue a gente passou por um longo período de jejum de títulos porra teve alguns presidentes ali que pra uns é ruim pra outros é bons depende da visão de cada um tem algum presidente do Flamengo ali assim falando lá de trás que te marcou de alguma forma negativamente ou positivamente seu critério cara o presidente que mais venceu pelo clube nos trouxe os maiores títulos foi o Márcio Braga né agora que muito chamavam ele de louco né contrato sem dinheiro o cara tem dinheiro e traz o bar você citar um presidente é igual você falar o seu ídolo você vai ser questionado não tem como quando eu falo assim meu ídolo é o Leandro o cara mas e o Zico posso escolher o meu o Zico também é mas o meu principal que eu mais admiro é o Leandro mas eu gosto muito do Zico entendeu e cara e a gente não pode também fechar os olhos pelo que o Bandeira de Melo fez pelo Flamengo administrativamente falando né foi um marco foi um divisor de águas revolucionou né revolucionou em vários aspectos eu estive muito presente ali muito próximo desse período e eu acho que o Márcio Braga pelos feitos em termos de títulos e o Bandeira de Melo por pegar aquela argila e transformar em obra de arte que hoje é chamada de outro patamar batizado pelo nosso BH 27 sim ele foi um dos precursores ali dessa ideia cara tem muitos que não não dão a devida o devido valor no caso do Bandeira né começou todo um projeto tudo que a gente vive hoje de vender jogador base e tal passa pelo Bandeira de Melo passa e tudo que a gente colhe hoje como você bem citou a gente brinca porque o Bruno Henrique né botou lá o outro patamar e acabou ficou tá certo só que começou lá atrás começou 2013 a gente estava igual o Botafogo deveram pra caramba tu lembra disso quem não lembra do Vampir tá falando eles fingem que me pagam eu fingem que jogo porra tá de brincadeira o Flamengo irmão com a dimensão que tem com o nome que tem porra internacionalizar a marca não é um desafio é uma obrigação verdade o Flamengo cara tem um alcance monstruoso aí você pode até me perguntar Alain quem que você torce pra próxima administração eu torço pra quem vai fazer o melhor Flamengo fazer o melhor Flamengo exatamente eu não quero citar nomes que eu acho que onde tem processo é uma gestão bem elaborada não precisa de muito nome é a mesma coisa treinador você quer qual treinador pô tem um processo estabelecido hoje um bairro de Munique muda de treinador ele vai ele vai ter que se adequar à metodologia do bairro de Munique é o bairro de Munique que vai se adequar o cara sim então se não tiver a gestão estabelecida o clube vai navegando por vários horizontes o Flamengo precisa dessa identificação e essa identificação passa muito por uma continuidade uma continuação que veio com bandeira assim a gente também não pode tirar alguns méritos da diretoria atual a diretoria é vencedora os números dizem isso eu sou muito de números venceu só que a gente tem que ser realista eles deram continuidade a um trabalho que é muito mais fácil do que você ser um pego do zero do zero aí agora as pessoas estão assistindo a gente ah mas eu não gosto de bandeira por x, y, z você também pode não gostar de mim por vários fatores e eu de vocês também de alguns porque todos nós temos nossos defeitos e o bandeira também tem os deles se for pegar a gestão dele lá a administração dele tem vários problemas também do Landim tem várias e do próximo terá também então a gente não quer perfeição só que nós fomos acostumados amigo o sarrafo lá e o senhor agora exatamente agora quem vier por isso tem pressão o tempo inteiro o Flamengo não tem um um minuto um dia sequer de paz sossego não tem meu irmão tira o porrada e bomba está aí o tempo todo e quando não tem muita coisa algumas pessoas da mídia conseguem arrumar conseguem arrumar inventa, planta eles arrumam Chirnove falando de Chirnove isso é deixa isso quieto deixa isso quieto é complicado mas já que você citou nessa questão já chegando até a administração atual você falou que a administração atual tem os méritos dela você acha que seria mais viável mesmo sabendo que tua resposta é sempre o melhor para o Flamengo que ela desse continuidade porque tem eleição no final do ano e aí fazendo uma projeção para os próximos anos acho que seria bem mais vantajoso para o Flamengo em termos de tudo que se acontece hoje em dia essa atual administração continuar ou tu acha que poderia ter alguém ali para vir fazer um trabalho diferente que na sua visão precisa ser melhorado então Elevelto a gente que preza por gestão e a gente quer ver um Flamengo estabelecido de fato no cenário nacional e mundial a gente precisa acreditar em continuidade de gestão eu acho que a troca ela nem sempre é salutar em nenhum âmbito do futebol só que a questão toda é a seguinte o Flamengo precisa melhorar alguns conceitos você me conhece eu falo perguntou eu falo se tiver que dar nome eu dou mas é assim aquele papo tem que ser reto e direto comunicação marketing eu não entendo hoje porque que o Flamengo não investe num departamento de saúde mental seu futebol profissional eu não entendo porque que o Flamengo até hoje não consegue ter uma comissão permanente para uma troca de treinadores aí chega isso ajuda muito né cara tem gente que não dá favor isso chega o Domi e não sabe isso aqui o cara tem que se adaptar ao futebol não tem ninguém ali e a gente tem hoje fora do Flamengo tem Gilmar Popoca acredita nisso? tem Marcelo Buarque fora do Flamengo tem Marcelo Salles o fera fora do Flamengo a gente tem Jaime de Almeida que a história do Jaime de Almeida vem lá da década de 50 de 40 com o pai dele as que conhecem e viveram literalmente o Flamengo sabe que é o Flamengo raiz Flamengo pé na lama o torcedor emoção vive de título o Flamengo ganhou montão de gente ontem cara no jogo da estreia da Libertadores montão de gente já estava criticando que foi isso aquilo fulano de tal fulano não presta o Flamengo virou o jogo pronto o Flamengo é campeão da Libertadores é o novo campeão mundial vai do céu ao inferno e rápido mas é isso mesmo eles tem direito a torcida tem que ser assim mesmo só estou dizendo que o Flamengo tem que tomar cuidado nessa continuidade porque eu não quero eu vou tentar me fazer entender eu não quero que dê continuidade da forma que está só porque ganhou títulos se for dar continuidade para de fato fazer um trabalho numa crescente e abordar temas que os outros candidatos estão vindo que eu já entrevistei os dois outros que vem para a oposição que eu entre aspas coloquei contra a parede com temas que eu acho muito pertinentes inclusive esse que eu coloquei aqui os caras dizem que é prioridade humanização dos processos dentro do Flamengo tem que haver Flamengo é o time da massa gente sim Ninguém pode se colocar acima do Flamengo diretoria não está acima do Flamengo não nunca não está então assim a torcida do Flamengo é o seu maior patrimônio então aí pergunta básica pergunta para passar no Enem o plano sócio torcedor do Flamengo pô esse é um dos que mais me pega cara pô está de brincadeira Elivelto o plano sócio torcedor do Flamengo aquilo ali tem que ser revisto mas já era para ter sido porque não é uma equação tão difícil assim é só humanizar os processos e pensar tem torcedores do Flamengo da Flamureta ali que não tem mais que está pagando ingresso isso não vai deixar o Flamengo pobre não os caras são eu te digo aqui rapidamente 15 nomes se você quiser pessoas pessoas que viveram o Flamengo a vida inteira pessoas que eu me coloco num patamar baixo de flamenguista porque os caras realmente são mais flamenguista do que eu apesar de saber do amor que eu tenho pelo clube esses caras não podem pagar ingresso Elivelto os caras que estão sempre esteve junto ao Flamengo lá atrás tinha a época de pagar 1, 2 reais na geral tomar copo de milho na cabeça clássico com 5, 6 mil 61 que você nasceu você que acompanhou o Maracana mais tempo você falou agora há pouco 61 que nasceu você me quebra cara mas é verdade isso aí que você está falando porque acompanhar o Flamengo na época que estava ruim não é vergonha falar isso estava ruim estava ruim e estava ali eu me lembro o cara de ter o Flamengo e Botafogo não chegou a 7 mil pessoas aí tinha lá o Santa Cruz pô a galera patinete os caras da retira 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 hoje em dia se a gente falar Geraldino tem muita gente que nem sabe o significado nem sabe o que é nem sabe o que é o que é geral não sabe o Maracana perdeu esse brilho é uma parada eu gosto porque eu não consigo assistir o jogo sentado você já viu nas minhas entrevistas que os jogadores sempre falam na geral posso ver sempre porque isso marca isso é uma energia diferente e esses caras eu não estou pedindo para mim não não estou pedindo para você não a gente tem que pagar ingresso nós temos que pagar ingresso mas esses caras não quero saber se é milionário não quero saber se está desempregado mas pelo que eles representam para o Flamengo dentro das arquibancadas não tem que pagar eles tem que ser convidados eles tem que ir de repente no ônibus junto com os jogadores estou falando faz parte do espetáculo quer ver um outro exemplo muito claro eu não estou falando nada jurídico nada jurídico aqui incêndio no Ninho do Urubu incêndio no Ninho do Urubu eu entendo que tem que tratar de uma forma jurídica porém foram vidas foram vidas ali ceifadas não estou dizendo que tem alguém culpado não deixou de ter não estou dizendo disso eu só estou dizendo pela humanização dos processos internos do Flamengo eu acho que deveria ser conduzido de uma forma mais sensível usar mais a sensibilidade o jurídico o jurídico tem que existir tem que existir a política tem que existir dentro do clube vai existir sempre agora o lado sensível da coisa eu acho que o Flamengo não faz como deveria nesse sentido eu amo o Flamengo de forma incondicional Elivelto mas pelo menos em cinco quesitos que nós levantamos agora o Flamengo precisa rever os conceitos para começar a falar de gestão títulos porra estou feliz porra bi-brasileiro bi-carioca ligamos libertador super copa show de títulos show show só que eu quero um Flamengo num patamar mais acima eu quero acima do outro patamar e isso se chama gestão e gestão não é de comer gestão é algo que se faz a médio prazo com pessoas inteligentes e pessoas interessadas que querem fazer não são pessoas que vão se envolver com outros nichos com política não estou mandando indireto para o Braga não estou falando de um modo geral Flamengo exige exclusividade meu amigo você quer ser presidente do Flamengo você é a primeira coisa que tem que entender é cargo não remunerado por que você quer ser presidente do Flamengo se você assumir essa resposta meu amigo é contigo depois agora eu vou começar a advogar em outro estado não você não vai advogar você assumiu essa responsabilidade deixa acabar a tua vigência você vai então fica aqui a minha crítica nesse sentido mas dizendo com isso tudo que eu falei o Flamengo ainda é a maior gestão do Brasil é maior e aí entra na pergunta até que eu te fiz para a próxima gestão se agregar tudo isso que você falou no que já tem o Flamengo já é grande se torna maior fica muito mais forte meu irmão não tem para ninguém título com tudo isso organizado arrumado também concordo contigo que tu falou sobre o incêndio às vezes a gente mas enfim não vamos entrar muito nesse o moleque da base o moleque da base lá hoje ele pensa assim se eu hoje morro é assim que eu vou ser tratado é complicado complicado pra caramba então assim só isso o mais difícil o Flamengo já fez o que o Flamengo tem para fazer agora é feeling é mais humanizar os processos mesmo é a parte psicológica é essa parte de tratar do atleta que não é tão difícil assim é só querer mas para querer meu amigo precisa mudar uma série de coisas ali dentro que a gente sabe que acontece e é muita coisa é é verdade tem muita coisa a galera de casa nem sabe o que acontece mas quem tem um contato mais direto convívio acaba sabendo disso cara a gente está falando aqui de título Flamengo conquistando título pra caramba a gente está mal acostumado porque uma vez que você chega na reta final do campeonato brasileiro por exemplo sem conseguir disparar na frente aí a torcida fica ali tem que mandar o técnico embora jogador tal não está jogando bem você hoje você gosta de falar um pouco dessa parte burocrática o que tu acha do trabalho do Rogério Senne eu até hoje não entendo nada do que ele faz Elivelto essa é a melhor resposta eu não entendi nada do que ele fez até hoje eu vou até adoçar a boca aqui mas eu seria tranquilo eu até seria leviano ele foi contratado pra quê? pagar o brasileiro? ele foi contratado pra pagar o brasileiro ganhou aí a próxima competição que ele disputou foi o que? a Supercopa? ganhou? não vamos falar de circunstâncias mas ganhou? ganhou no Carioca ele vai disputar a Jataça Guanabara? então a gente tem que tratar de performance e tem que tratar de títulos a diretoria do Flamengo não vai tirar o Rogério agora não vai eu falo isso todo dia no meu canal? não vai então você vai virar o chato se você começar a perseguir o cara exatamente você não pode remar contra a correnteza cara você é flamenguista? você é rubro negro? você ama o Flamengo? então você tem que nesse momento você tem que apoiar o cara sim mas você não é obrigado a concordar com ele eu por exemplo nunca colocaria um cabeça de área como o Arão na zaga eu não botaria entendeu? então você entrar o Isla o Isla é o lateral que ainda é incógnita a gente sabe do potencial que ele tem do meio pra frente mas é um cara que eu não confio nele marcando aí o cara aí um montão de gente um montão de seguidor falou mas o Arão deu certo na zaga eu falei até eu daria se o grupo me comprasse sim o Arão é um cara de grupo você botar um zagueiro ali se botar o Elivelto ali que nunca jogou bola sabe nada de bola maluco melhor cabeça de área que a Baixada já teve é tá pensando o que? boa mano minha cabeça pra baixo era canela tudo canela pescoço pra baixo é canela pura então assim a gente vê ali hoje um time totalmente descompactado você vê qual a melhor partida do Flamengo no Brasileirão vamos botar aquele jogo contra o Bahia que foi um jogo louco sim, muito você vê que é tudo jogo sofrido aí a gente vai falar agora de circunstância de performance eu vou perguntar pra você olha, duas perguntas uma o Flamengo mereceu ser campeão brasileiro? complicado aí eu te pergunto e qual clube mereceu? eu falei com outras palavras eu falei a mesma coisa o Flamengo tipo, não queria e ninguém mais queria foi caindo no colo do Flamengo e aí o Flamengo meio que por por osmose ali foi conquistando 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 e foi mérito pra mim pelo trabalho que quase ninguém vê o que o Flamengo faz nos bastidores busca ser a melhor gestão dá uma infraestrutura legal então assim nesse quesito eu acho que o Flamengo foi merecedor mas a gente não pode esquecer que na performance a gente foi campeão brasileiro por 10 centímetros de impedimento ali que o Corinthians ajudou a gente pra caramba o Cássio porra Cássio Cássio porra Cássio lá goleirão ajudou a gente pra caramba o Cássio pegou pra caramba naquele jogo o Flamengo jogou o último jogo ele velto parecia que não tava decidindo o jogo e vai pra Supercopa contra o Palmeiras toma gols pífios o Flamengo vai e perde pra um Vasco no campeonato carioca empata com uma portuguesa como que a galera vai acreditar como que a galera vai comprar não passa confiança né o técnico não passa meu amigo então ele muda de uma forma muito equivocada ao meu ver e principalmente quando você vê o Flamengo hoje você não sabe o Flamengo pode fazer um jogo estilo Flamengo do Zico e pode fazer um jogo estilo o Flamengo do Márcio Araújo entendeu tinha que lembrar do Márcio Araújo entendeu então assim o Flamengo virou uma incógnita na mão do Rogério Senne eu vou falar uma frase aqui porra maldosa pra cacete vocês já me perdoem mas eu vou falar até hoje o Rogério não treinou o Flamengo o Flamengo treinou o Rogério a cada dia que passa eu tenho a impressão que o Rogério aprende mais o que é Flamengo e quanto mais ele aprende o que é Flamengo mais ele se apequena e ele criou um traço de personalidade que ele nunca teve a humildade não teve recentemente teve até uma polêmica do Thiago Neves falando como ele foi lá na época do Cruzeiro eu falei dessa coisa de você falar da personalidade dele eu tenho citado isso eu vejo ele na coletiva depois dos jogos ele tentando ali meio que meu irmão ele quase some atrás de um microfone e a gente sabe que ele não é assim não é assim por que? porque ele tem um montão de defeitos mas ele nunca foi burro e ele sempre foi um cara vencedor ele não tem know-how e quilometragem de um treinador experiente o Rogério Senna esquece isso ele não vai ser o cara que vai mudar a estratégia de um jogo durante o jogo vai fazer uma coisa genial como o Carlinhos Violino fazia como o próprio Joel papai Joel fazia esses caras que não tem metade do conhecimento teórico que esse cara tem só que esses caras faziam mas era vivência de campo então não esperem isso do Rogério Senna porque não vai ser tão cedo esse treinador pode vir a ser torço pra que seja mas hoje o mérito está no grupo que o Flamengo tem hoje o jogador olha o elenco que o Flamengo tem tem gente que reclama tem que contratar A e B porque o Everton Ribeiro não está rendendo está de brincadeira meu amigo Everton Ribeiro sem render é melhor do que todos os meios de campo tem no Brasil hoje a atividade meu amigo ele sem render ele perdendo aquele gol ontem no próximo jogo ele é meu titular de novo ah tá maluco eu boto o Vitinho tá bom tua opinião o Everton Ribeiro é o cara típico você não botaria o Everton Ribeiro então no banco no momento que ele vive hoje não Everton Ribeiro é aquele cara que ele perde um gol ali mas ele acha três jogadas onde ninguém vê ele é um cara diferenciado esses caras consagrados de 80 citam ele como o melhor jogador hoje do time mesmo com os gols do Gabigol com o Bruno Henrique esses caras na sua grande maioria citam o Everton Ribeiro por quê? o bom jogador cara ele não é aquele cara que vai fazer a diferença todos os dias mas ele nos bastidores ele é importante ele é um cara respeitado nos bastidores os adversários respeitam ele quando o Everton Ribeiro tá em campo ele puxa uma marcação adversária que um Vitinho não vai puxar não tem quando eu jogava deixa ele sozinho que ele mesmo se marca é isso bota um cara que é craque vou te dar um exemplo um Romário em campo deu 8 assistências você vai perguntar mas quantos gols ele fez? nenhum não jogou bem Romário não foi bem ele vai ficar marcado se ele botar a bola na rede você não pode avaliar um peixe com sua habilidade subir em árvore então é o mesmo caso hoje eu vejo o Flamengo assim o melhor elenco do Brasil o melhor time titular do Brasil a melhor base do Brasil a melhor estrutura tem tudo todos os fatores pra gente não sofrer tanto então é só trabalhar sério e na minha opinião humilde opinião o Rogério Senna quanto menos ele fizer melhor o time vai melhor o time vai que eu acho que ele inventa muito e isso até preocupa alguns jogadores eu noto tensão na linguagem corporal do Arão eu até hoje tenho a impressão que ele não está nem um pouco confortável já que você citou isso aí falando que ele não está confortável a gente está gravando isso aqui para quem não sabe o Flamengo estreou na Libertadores de 2021 foi um jogo tenso pra caramba o primeiro gol foi de quem? o Willian Arão Arão certo eu falei isso num vídeo meu depois do jogo ele mostrou o que? que ele é bom chegando elemento surpresa infiltração quantas duas ele fez assim? cada um vai falar de uma forma mas sempre ele chegando jogando na posição dele que ele já deixou bem claro que é a posição que ele prefere e também no meu entender eu tenho criticado muito o Gerson o futebol dele caiu muito só que também eu tenho tentado analisar a situação o Arão dá um suporte legal para o Gerson acho que passa segurança talvez e acaba que o Gerson consegue jogar melhor coincidentemente ou não na minha visão o futebol do Gerson caiu um pouco depois que o Arão foi recuado para a zaga posso estar errado na minha maneira de pensar e aí nesse jogo que a gente está falando contra o Vélez o Arão vai me aparece na área e faz o gol ou seja quanto mais ele ficar preso lá na zaga ele pode prejudicar o Gerson talvez e não conseguir fazer aquele apoio ali que ele fez acabou fazendo o gol pensa mais ou menos assim você quando tira um cara na cabeça de ar e bota para a zaga o torcedor está achando que é só o cara que está indo para a zaga simples assim não primeiro que você está tolindo o cara que veio da base desde lá do sub-11 desde o sub-11 que ele está vindo esperando uma vaga de zagueiro Otávio Noga Natan Otávio joga muito joga muito os três que eu falei aqui Natan não está mais aí mas também fera demais sim a questão toda quando chega ali na beirola ali para o cara entrar o cara adapta um cabeça de área para a zaga está dizendo assim vocês são tudo um bando de porcaria que vieram da base não serve porque não tem experiência nenhuma Flamengo acabou de contratar o Bruno Viana isso que eu falo agora aí traz um cara lá de Portugal vai lá repatriar o cara traz o cara e o cara também se depara aqui com um banco de reserva falando assim o que eu vim fazer aqui você não vai ser titular não meu amigo meu titular é um cabeça de área então assim são coisas muito desconexas aí quando você fala do Arão um cara como Gerson para ter liberdade ele não pode ter um suposto primeiro homem como o Diego Ribas em nenhum time do mundo isso deu certo tem que ter um cara de marcação ele no meio um cara que vai segurar um carregador de piano como o Idemar foi em 92 para o Júnior jogar isso bem lembrado o Idemar segurou o piano ali carregou o piano o tempo inteiro para o Júnior ter liberdade para jogar e o Júnior foi o melhor jogador daquela competição a capacidade do Gerson não pode ser colocada em xeque ele é craque é o melhor segundo homem em atividade no Brasil para mim hoje agora para poder impulsionar essa capacidade do Gerson o Flamengo tem que ter um esquema tático no mínimo coerente o que o Flamengo tem hoje é um desequilíbrio Elivelto futebol não tem consciência não tem coincidência tem competência exatamente o futebol hoje a galera está achando é coincidência olha a quantidade de gols que o Flamengo tomou nos últimos três jogos meu amigo é isso que deixa a torcida revoltada então não é a bola aérea é um Deus que nos acorda está maluco isso não existe para o elenco que o Flamengo tem eu não estou querendo jogar uma pá de cal no Rogério eu só estou querendo ser consciente eu não sou treinador profissional mas isso que me preocupa se eu não sou profissional já estou pensando assim imagina ele que jogou 20 anos de carreira ganhou tudo é milionário e hoje é treinador profissional então e são coisas que eu ouço treinadores profissionais falar também quer ver uma loucura que o Flamengo fez uma loucura desde o Dome rodízio rodízio não estou dizendo que o rodízio é errado não eu acho que o rodízio de uma forma bem feita e de uma forma inteligente tem que ser feito pode dar certo o calendário nosso é doido é e com essa doença agora que assolou o mundo pior ainda tem que haver um rodízio mesmo mas o cara fazer rodízio numa zaga aonde ele faz rodízio individual gente carlinhos violentar aspas aqui carlinhos violento falou o seguinte para um time dar certo ele tem que ter o seu sistema defensivo organizado e seu sistema ofensivo desorganizado a desorganização do ataque confunde o adversário e a tua organização assusta o adversário então cara hoje eu vejo um Flamengo ao contrário tentando organizar o ataque com o sistema defensivo desorganizado carlinhos violento deve estar dando volta no túmulo com todo respeito então assim é básico é básico o Flamengo hoje tem tudo para ser a hegemonia do futebol sul-americano para ganhar libertadores coisa inédita para ganhar 4, 5 libertadores estou exagerando não tem? com certeza concordo com você tem potencial para isso para ser campeão brasileiro para o pessoal falar perdeu a graça virar hegemonia vamos brigar para ir para libertadores assim como citavam falando da imprensa da televisão citavam em 2019 que o Flamengo ia varrer tudo que o Flamengo ia ser imbatível porque eles viam isso claro que aí mudou toda a circunstância tinha um outro treinador um outro método de trabalhar uma outra forma de pensar e as coisas aconteceram aí viram esse negócio dessa doença enfim mas era para ser isso que você falou aí hegemonia sair varrendo tudo porque em 2019 teve isso tudo em 2019 nós não tivemos um treinador nós tivemos um gestor entregar a chave o cara se preocupava com tudo ele geria o Flamengo então o que o Flamengo tinha de mais carente a gestão de futebol o que ele encontrou não foi só o Jorge Jesus ele encontrou uma comissão era o que o Flamengo precisava e outra olha só a importância da gestão o Jorge Jesus não chegou no Flamengo chegando com o pé na porta não ele chamou o Júlio César goleiro e ele falou alguém que me contou isso acho que foi o Ricardo Rocha a entrevista que eu fiz com o Ricardo Rocha ele me falou isso Alan eu converso com o Jorge Jesus ele me contou como é que ele foi para o Flamengo ele chamou o Júlio César goleiro e falou vai lá avisa para o grupo que eu sou assim que eu dou porrada que eu grito que eu faço que aconteça mas estou indo lá para ganhar títulos se me quiserem eu vou se me quiserem eu vou se eles forem resistentes fico aqui mesmo o cara é consagrado lá em Portugal muitos anos jogador treinador e acima de tudo sabia do potencial dele com certeza sabia o que o Flamengo tinha para oferecer ele sabia o que ele podia fazer com aquilo tudo na mão e o Júlio César chegou galera é isso o português é assim é assado papapá galera não manda vir pode vir e o Jesus chegou implantou um ritmo frenético onde a galera demorou a se adaptar para caramba você vai lembrar bem começou a chover lesão no Flamengo foi mesmo eu achei que estavam de retaliação com o treinador não aguentaram o ritmo do português porque ele corria junto corria junto treino de manhã e de tarde e aí a galera quando entendeu que ele era maluco mas que aquilo ia surtir um efeito positivo do caramba os caras não são burros Diego Riba já Felipe Luiz são os líderes ali Diego Alves pô galera vem cá molecada vem cá vamos fechar com homem vamos fechar com homem que a gente vai ganhar tudo e aí deu no que deu não precisa nem te contar aqui né recorde recorde ganhamos viajando a gente ganha no título ganha no título não é pra qualquer um não você ganha no título comemorando em cima do trio elétrico anti-flamenguista pode dar deslike nesse momento eu sei que você está com ódio fala nisso manda um abraço aí pra galera cara eu estava olhando o Vasco ainda inscrito no meu canal assim eu já sabia que tem em São Paulino alguns a gente queria ter uma amizade uma relação os caras vêm ali numa live e tal ah eu sou tricolor paulista e tal mas pô gostei do papo vou me inscrever aqui aí eu estava olhando lá ontem lá pô dois vascaíno se inscreveram no mesmo dia com o nome tudo lá de vascaíno eu falei caramba os caras estão muito preocupados com a gente mesmo não é homofobia não mas me falaram que está com 60% de tricolor carioca tricolor paulista ele é bonito mesmo é bonito mesmo eu não ligo não só que os caras só que os caras vêm pra lá pra poder ficar falando besteira aí não chegou lá com respeito está de boa com respeito vem futebol futebol exatamente chama até pra bancada isso aí a gente faz isso só que tem uns que vai pra lá tipo assim pra ofender espera tu abrir uma live aí vai lá fica falando besteira porque o jogador é isso ah não sei quem ah o meu time é melhor como o Flamengo é grande né irmão quantas vezes você entrou numa live de outro clube pra ficar comentando coisa na live de outro cara que eu me lembro nunca não existe isso também não tem quanto eu não tem nada disso pra fazer a gente ir lá todo mundo vive de Flamengo todo mundo todo mundo tosse Flamengo quem não tosse contra tosse a favor tosse a favor é assim a vida segue cara já que a gente falou nesse assunto do Jorge Jesus pra você essa essa na minha opinião é fácil mas muitas das vezes algumas pessoas entendem como botar contra a parede Jorge Jesus foi o melhor treinador que o Flamengo já teve na sua opinião então Elivelto é muito complicado você falar que o Jorge Jesus foi o maior se a gente for falar em número de títulos falar né resultado nós estamos um cara muito identificado com o clube que foi o Carlinhos já citei já citei daqui quatro vezes desde o início Carlinhos Violino era muito identificado era um cara que não gritava muito pacato a gente olhava pra ele eu me lembro de um título que a gente ganhou no Maracanã e ele na saída do túnel ali bonezinho dele na cabeça tu olhava pra ele assim tranquilo e o pau quebrando lá o Flamengo precisava de um gol e ele ali tranquilo daqui a pouco o Flamengo foi lá e fez o gol todo mundo comemorando ele abriu o sorrisinho ali mas sempre naquele jeito dele tranquilo calmo parecia um pesado a forma que ele tratava os garotos quando subia da base sensacional isso aí nunca mais vai ter ele velho não tem treinador mais com essa sensibilidade que o Carlinhos tinha cara nós não podemos esquecer do nosso grande capitão Cláudio Coutinho Coutinho e a comparação é muito complicada porque eram são futebol de épocas diferentes aquela época era muito difícil você treinar você não tem não tinha o material que o Flamengo por exemplo teve em 2019 tem hoje a estrutura de modo geral tudo isso para quem não conhece o Ninho o Ninho hoje como base de concentração aquilo é um hotel meu irmão cinco estrelas cinco estrelas é por isso que dirigente do Flamengo quando quer ganhar ponto fala que está morando lá a torcida fica toda feliz estou morando estou morando estou no Ninho dormindo no Ninho dormindo no Ninho boa aquilo ali para mim meu sonho você não é médico não está maluco está fazendo sacrifício está não estou dormindo no Ninho coitadinho aí ficou lindo para quem acompanha sabe como era antigamente os caras não tinham essa estrutura todo esse aparato eu vou te responder não vou ficar em cima do muro não o Jorge Jesus para mim pela história que o Flamengo tem ele está entre os três maiores treinadores os três maiores os três maiores ali brigando ali para mim está o Carlinhos e está o grande capitão Cláudio Coutinho pela formação do maior vencedor de todos os tempos que foi esse Flamengo comparado somente ao Santos de Pelé talvez mas esse cara conseguia de forma magistral fazer coisas que não era daquele tempo e conduzir meu amigo um time que tinha um lateral esquerdo que jogava com a perna direita e era administrado para poder ter um fenômeno do lado direito que era o Leandro com zagueiros que eram monstruosos com dois caras ali que saiam jogando como a Adília Andrade que tinha um camisa 10 que era um treinador dentro de campo que tinha uma liderança absurda que era o Zico incomparável meu amigo compare Zico com quem você quiser eu não comparo o Zico para mim é incomparável pelo ser humano que é pelo que ele representou pela liderança por tudo que ele fez de forma decisiva falei numa live essa semana que o Arrascaeta para esse time de 2021 está para o Flamengo como o Zico para o time de 80 pessoal está comparando o Zico com o Arrascaeta pessoal é difícil de entender você desenha e o pessoal não entende no termo criativo para esse time para esse time não para aquele não o Arrascaeta é tão importante para esse time na forma criativa quanto foi como o Zico era para o time de 80 exemplo como é que foi a ausência do Arrascaeta e como é que era quando o Zico se ausentava é verdade então são situações que a gente não pode comparar são dois times totalmente diferentes mas se você falar de Flamengo é tudo muito similar o amor é o mesmo a torcida é a mesma paixão e os resultados são os mesmos para a infelicidade de todos o Flamengo segue bem obrigado ganhando títulos e infelizmente o futebol carioca tão falido infelizmente eu queria eles um pouquinho mais forte para a gente ter em quem bater mas enfim eu não ia perder essa dúvida de cara para o gol cara você citou o Arrasca eu lembrei de um fato recentemente do Pet o Pet é ídolo também tem a importância dele mas ele deu uma declaração há pouco tempo na minha visão infeliz não sei se você está ciente disso falando de que de repente o Arrasca não é isso tudo ainda não pode ser considerado ídolo que ele pede foi é mais ídolo que o Arrasca se a gente for mais uma vez épocas diferentes cada época tem a sua devida época sua devida importância o ano gestão dinheiro não ter dinheiro ter elenco não ter elenco mas eu acho que ele foi infeliz se a gente for comparar em números de título ele perde de lavada qual a sua opinião sobre isso só para para a gente saber o Pet sendo o Pet porque ele quem conhece ele dos bastidores sabe que é uma ala é difícil conviver com ele o Pet sendo o Pet meu irmão vou até comentar eu fiz uma entrevista com o goleiro Bruno que ele fala abertamente sobre o Pet e ele fala exatamente isso gênio qualidade técnica não pode se colocar em nenhum debate qualidade do Pet isso é indiscutível monstro monstro jogando bola ídolo não jogou tantos anos assim no clube mas ídolo marcou é um cara que o 43 ali é dele né cara o número 43 eternamente do Pet mas o Pet agora vive de que? de comunicação de comunicação e se ele não começar a fazer o nome dele ali ele tem que falar mal de quem? de quem da mídia né é de quem da mídia ele vai ter que vender ele vai ter que se mostrar para se mostrar para crescer da forma que ele eu acho que naquela ocasião o Bruno foi bastante assertivo ele falou que o Pet é desse jeito ele é um cara que fala essas coisas e é por isso que o Edilson queria dar uma coça nele o capetinha o cara se falar um tempão aí mas respeita o Pet e dentro de campo também respeita o Pet sim sim a gente respeita acima de tudo mas como comentarista como comunicador não faz não me agrada muito o cara que eu gosto muito de ver comentar é o Caio Ribeiro eu acho o Caio sensato eu acho ele inteligente eu acho que ele é um cara imparcial então eu gosto muito de ver o Caio Pet para mim acabou o Flamengo ali? era Flamengo? eu cortei para poder não me decepcionar eu faço isso eu guardo aquilo ali que ele fez de bom para não me decepcionar eu guardo o cara aqui no meu coração como jogador para eu continuar vibrando e gostando dele então Pet te amo tá com a boca fechada não abre a boca para falar nada principalmente do Arrasca irmão e ainda a pouco aqui no papo que a gente estava trocando aqui tu falou também do Zico e tal muito se fala hoje da importância no Flamengo tudo é muito grande quando a gente fala de um certo jogador fez um gol importante é ídolo e tal só que o Gabigol hoje em dia a gente sabe que ele tem importância dele na história do Flamengo muito assim só para a gente ter uma noção de como você pensa o Alain Martins você tem os seus ídolos Leandro Zico o Gabigol está em que prateleiro ali mais ou menos top 3 top 5 top 10 então Alain qual o melhor centroavante Romário ou Gabigol Romário quem viu jogar viu né discutível Alain o Gabigol está no mesmo celeiro do Nunes não Nunes foi artilheiro das maiores decisões do Flamengo sem ter a estrutura que tem hoje mas o Gabigol é ídolo sim o Gabigol decide o Gabigol tem a cara do Flamengo eu achei de jogo grande eu falo muito isso tem o DNA rubro-negro é um cara que parece que foi criado dentro da Gávea ele começou lá no Santos mas ele nasceu rubro-negro não tem jeito ele nasceu rubro-negro é a cara do Flamengo agora então que foi visto no cassino que virou ídolo de vez porque o Flamengo não tem essa pré-disposição Adriano Imperador gosta do jogador que tem uma polêmica ídolo, ídolo, ídolo consegue mais nada Adriano não é igreja evangélica agora não eu consigo ver ele no bar bebendo zoando é o cara é o jeito dele é o perfil dele ninguém pode criticar o cara não está deixando a desejar em nada com a sociedade não ele leva a vida do jeito que ele quiser a vida é dele então o Gabigol para mim é ídolo muito ídolo o Gabigol conquistou a Libertadores para nós não tirando o mérito do restante do grupo mas ele foi o fator decisivo é o cara que estava lá para botar a bola para dentro que é o mais difícil como diz predestinado predestinado ele é predestinado é um cara com estrela com brilho é um cara com DNA rubro-negro e a gente tem que torcer para ele passar bastante tempo lá hoje ele não está no mesmo celeiro desses caras mas eu começo a vigilumbrar um Gabigol numa seleção brasileira numa Copa do Mundo com essa personalidade que ele tem no Flamengo ele pode ter um protagonismo vai acontecer pode ter um protagonismo acima do Neymar que ele tem mais muito mais personalidade que o Neymar tem então assim eu vejo nele esse protagonismo eu vejo nele essa estrela eu vejo o DNA eu vejo o fator decisivo então é um cara completo repreende todos os requisitos do ídolo por mais que para a gente falando como torcedor a maioria da nação rubro-negra quando fala em jogador do Flamengo na seleção fica meio assim tem aquela coisa não volta legal mas acho que é inevitável a galera do 25 anos para baixo tem que falar que o Gabigol é o maior ídolo que já passou pelo Flamengo que já viu jogar e eu vou respeitar só que eu tenho 40 eu vi vários Flamengos tu tem quanto? 40 com carinha de 28 aí se você começar a somar a inveja é um sentimento 40 diretor a inveja é um sentimento ele tem vários fatores legais eu vou pegar leve contigo porque você é meu convidado hoje senão eu ia te entregar 40 para 40 corpinho de 25 braço de 15 vai somando da fonte da juventude essa aí é brava isso aqui é água mesmo pelo amor de Deus tu não tinha pedido para botar aquele negocinho estou começando a falar um montão de coisa esse negócio está porra açúcar corta não o efeito pelo amor de Deus não essa aí é bem forte brincadeira galera é água é água a galera fica curiosa para saber o que tem no copo é igual do Jô lá isso que tem naquela canega um dia vocês vão ficar sabendo cara isso da seleção é curioso a gente sabe que continuar nessa pegada acredito eu que vai continuar assim é natural o Gabigol o Pedro para mim depois de Ronaldo é um dos melhores camisa 9 que eu já vi eu sempre falo isso ah Luiz Fabiano Fred sem desmerecer os caras eu não vejo com o mesmo 9 que o Pedro ele é muito decisivo é letal vou te falar a coisa que mais me incomoda hoje no Flamengo eu não consigo ver o Pedro sentado no banco você colocaria Pedro e Gabigol jogando juntos não não é dizer que eu colocaria é dizer que é uma obrigação ele é titular em qualquer time do Brasil o Pedro é o melhor centroavante centroavante de área em atividade no futebol brasileiro esse moleque ele tem muito recurso cara do jeito que a bola vem para a área parece que o corpo dele é tudo pé se vê aqui ele faz de ongro se vê aqui ele faz de joelho ele faz de calcanhar ele faz de letra esse cara é completo ele joga muita bola mas você falou que o Everton Ribeiro no seu time é titular pela capacidade de definição dele no time hoje que a gente tem do Rogério Senna considerado titular o Pedro entraria no lugar de quem? então agora eu quero ver eu viria vou montar o meu time aqui vamos lá Diego Alves Isla o Bruno o Rodrigo Caio o Felipe Luiz ok beleza aqui eu viria com Arão Arão primeiro volante Gerson Gerson eu viria com Arrascaeta e viria com Pedro, Bruno, Henrique e Gabigosa você vai me perguntar ué tirou o Everton Ribeiro? o Everton Ribeiro como um cara que não iria para a reserva é nesse esquema que está na cabeça pensando na cabeça do Rogério Senna mas falando de um modo geral eu acho que o que a gente mais questiona hoje que a gente não tem um substituto para o Arrasca com esse esquema que eu estou fazendo aqui montando esse time aqui eu vou ter Diego Ribas que pode jogar em todas as posições no meio de campo eu vou ter como reserva ali um Everton Ribeiro com o time mais ofensivo e eu não vou vender para o Everton Ribeiro a reserva eu vou falar que ele é o cara que vai a opção ali é ele e a Arrascaeta e de vez em quando o Everton vai entrar no lugar do Arrascaeta mas vou explicar não vai ser igual a Abel até mesmo porque a temporada é longa porque entra aquele lá que você falou do rodízio exatamente que um jogo ou outro você precisa poupar o cara mas Everton hoje é contigo irmão bota a braçadeira de capitão aí te vira vai lá Arrascaeta hoje é você segura vi um jogo ou outro fora de casa peraí Pedro hoje eu não vou com você não porque eu não posso abrir muito meio não os caras vão jogar com 3-5-2 pô vou botar o Everton Ribeiro com a Arrasca então cara é aquilo vou repetir o sistema ofensivo desorganizado desorganizado e o sistema defensivo que tem que estar organizado vê que eu falo aqui eu não mudei meu sistema defensivo sim sim continua voltando aquela linha de que sistema defensivo organizado o ofensivo desorganizado pra você confundir isso aí com cabeça de área aqui com Gerson com liberdade com um gênio no meio e com inferno na frente Bruno Henrique Gabigol e Pedro arrombando uma correria pra cima dele cara Bruno Henrique Gabigol e o Pedro na frente esses dias eu fiz uma artezinha fiz uma enquete lá no Instagram fiz no canal também e botei exatamente isso daí eu coloquei o Gabigol caindo pela ponta direita BH na dele o Pedro centralizado e aí fiz no meio exatamente o que você falou aí de um lado eu poderia colocar como eu coloquei na minha primeira opção o Dey Arrascaeta com Gerson e também o Dey Arrascaeta com Everton Ribeiro só que a minha principal foi Dey Arrascaeta e Gerson no caso eu teria sacado primeiro o Everton Ribeiro e eu fiquei imaginando depois de fazer essa enquete lá a galera curtiu uma a galera vai contra mas isso é normal opinião e eu fiquei imaginando esse ataque pra cima do adversário o Pedro ele segura a defesa lá dentro porque ele é nato você vê um predestinado infernizando o outro que quando o predestinado tá bem Bruno Henrique vai bem que chutam também de fora da área os dois os dois me faz lembrar Roben e qual o nome daquele o Ribeiri é mesmo os dois os caras se bobeasse ele ia pro fundo cruzava se bobeasse ele chutava é um inferno pro adversário e a bola vai pingar e vai sobrar pro Pedro porque aquele moleque fede a gol aí pega o cara que se a bola der mole tá na rede aí tu vai contar ele tem um aproveitamento fora do normal aí teu neto vai perguntar mas quem que armava a jogada você vai falar Rascaeta qual aqui no Uruguai o cara é genial e quando ele saia pô entrava o Everton Ribeiro é o melhor 10 apesar dele não jogar com a 10 é o melhor 10 em atividade no futebol brasileiro hoje sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma pra quem não sabe né galera eu tô falando 10 como armador eu olho pro Derascaeta ele carrega o 14 pra mim ele é o 10 é um 10 como o Everton Ribeiro também é um 10 pra mim quando ele joga ele mais centralizado é um 10 como o Diego Ribas pra mim não deixa de ser 10 como o Gerson o Gerson ele é muito cobrado de forma injusta pra mim o Gerson é o segundo homem ele é cobrado como se fosse o 10 as pessoas acham que o Gerson tem que resolver jogo é obrigado a marcar e tudo mais pô mas o cara ele tem que marcar ele tem que sair jogando o que ele é proposto a fazer quando ele tá mal é o melhor do Brasil quando ele tá bem é um dos melhores do mundo do mundo verdade o Gerson é sensacional o que aquele moleque faz e o principal que a gente não falou aqui isso tudo que nós estamos falando é um time sub 25 é a gente fala do Arrasca do Gabi de todo mundo parece que são pô passou dos 30 não tudo experiente é 24 26 25 que isso bicho e sem contar o requinte de crueldade ou seja a gente tem muita coisa pra colher pela frente ainda pô tá maluco eu fico imaginando a cabeça das pessoas que a diretoria consiga eu tô falando tomara mas a gente sabe que eles são bons nisso até agora eles não deram mole a proposta chega vai acontecer muito isso esse ano a janela abre daqui a pouco proposta o Zenit mesmo da Rússia querendo o Gabi falando que vai vir e tal o Flamengo faz bem essa parte a gente espera que continue assim porque esse time e aí já também pra gente falar um pouco mais desse time a gente num papo mais no começo aí você falou desse time que é o melhor time tudo mais existe um pouquinho de polêmica rivalidade Palmeiras não sei o que nesse time hoje tem algum jogador ali nesse time que é a titular hoje tem algum jogador que você fala esse não é titular eu colocaria outro que o Flamengo tem eu vou ser mais preciso eu tô falando pra citar especificamente a lateral direita que o Isla neste momento é muito contestado o Felipe Luiz que vira e mexe um jogo ou outro ele vai ser vai ser preciso poupá-lo durante a temporada e muito se cobra o Ramon no lugar dele e não o René a bola tá aí o que você faria? você falou do Ramon já mexeu comigo Ramon eu sou fã desse moleque não é de agora você sabe disso seria o reserva imediato do Felipe Luiz imediato do Felipe Luiz hoje agradecer muito o René tudo que ele fez só que como nós falamos o Sarrafo ficou alto sim o René é um cara brilhante na entrega admiro o René mas o Ramon pra mim é daquela linhagem diferenciada refinada de fenômenos ele faz um cruzamento que há muito tempo eu não via desde o Roberto Carlos ele não cruza ele bate pra área e a bola pode desviar alguém o goleiro fica desesperado o jogueiro também então pode reparar ele não cruza só da linha de fundo ele cruza da onde estiver e com força ele bota a bola pra dentro da área resvala em um e outro é porque dar balão pra área chutar a bola pra alta é fácil né é mole apesar que tem gente que não sabe fazer mas é mais fácil do que você fazer um cruzamento preciso bater a bola e ali no Flamengo hoje cara o que me alegra muito é assim você vê o Hugo Souza apesar da deficiência com os pés é um fenômeno você vê o Mateuzinho que é questionado por parte da torcida eu gosto muito daquele moleque quando der continuidade pra ele der sequência ele vai arrebentar também porque eu conheço desde a base tem potencial a minha preocupação só é eu acho que hoje nesse time titular o Flamengo tá bem servido se fizer as escolhas corretas ali colocar pra jogar e passar confiança Flamengo tem um timaço todas as posições vou tomar porrada agora da galera mas até Gustavo Henrique Léo Pereira eu pedi contratação desses caras eu vibrei com a contratação do Vitinho o Michael tinha sido sensação do campeonato pelo Goiás agora quando a gente fala de elenco já me preocupa ter o Michael ali por mais esforçado que seja não deu liga a gente tem que respeitar o atleta nesse sentido a camisa do Flamengo é pesada demais cara eu vi craques passarem por ali tu acha que o problema do Michael é o peso da camisa? eu acho que é eu acho que ele sentiu muito o peso porque é diferente jogar no Goiás e chegar num time diferente o estilo de jogo dele dificulta se o cara é um cabeça diária ele vai marcar é fácil mostrar raça pra torcida ele tem que criar ele tem que fazer alguma coisa e o estilo de jogo dele tem que ter confiança eu acho que os 5 primeiros jogos do Michael determinaram o restante do Michael pro Flamengo eu sabia que nos 5 primeiros se ele arrebentasse ele daria continuidade e iria no impulso se ele não desse liga nos 5 primeiros ia jogar uma pá de calma e aí vem o lance de você não ter muito espaço querendo ou não o time do Flamengo não dá não dá e o cara acaba caindo nessa diferente do Vitinho o Vitinho cara eu vou te falar a mesma pergunta que eu fiz pra você em relação ao Michael o Vitinho torcia demais torcia demais pro Vitinho dar certo eu no Maracanã vou ser sincero pra vocês eu queria dar porrada no Vitinho o Vitinho fica aéreo o jogo tá rolando parece que ele tá em outro mundo né ele tá olhando porra caraca eu gritando porra Vitinho era hora dele passar ele não passava e eu fiquei falei caraca tem que sair do Flamengo esse cara só que ele tem lampejos esse cara tem lampejos vamos falar de qualidade técnica ele tem o que me preocupa é que o Vitinho tem qualidade técnica ele é ambidestro ele cai pelos dois lados é um jogador útil as vezes num jogo que você não espera nada dele ele acerta a bola no ângulo meu amigo ele entrou no jogo contra o Vasco meteu uma bola na trave fez um golaço já decidiu o campeonato carioca aí então assim é um cara que se for bem porra vou ter que falar do violino de novo putz memória né que é bom tem que ser lembrado saudoso nosso grande violino é uma homenagem que a gente faz para quem é bom mas o Carlinhos violino o Vitinho na mão do Carlinhos o Vitinho ia se tornar uma bomba atômica confiança experiência de um treinador trabalhar o cara de forma específica entendeu meu irmão botar o cara aqui você é o cara você tem porra que me dá retorno você vai me ajudar nisso aqui e o cara se sente importante e isso se chama confiança aquelas bolas que o Vitinho chuta para a lua aquele pênalti que ele jogou seria diferente seria diferente sabe o que eu falo do Vitinho claro que sempre na zoação que a gente não pode perder também o humor ele a jogada característica dele é corta para dentro chuta para fora corta para dentro chuta para fora ficou assim ele vem com ela para pôr dá um come mas eu acho interessante sabe o que eu não vejo ele sentir o peso eu não percebo ele sentir o peso da camisa do Flamengo eu confesso que eu também acho que ele sentiu o peso da camisa e tem moleque que sobe da base já e me surpreende que o moleque parece que está bebendo suco de laranja jogando no Flamengo é o caso do João Gomes cara João Gomes conheci ele pessoalmente a família dele o pai dele a mãe dele espetacular esse moleque parece que ele parece que é um coelho jarro do piscinão ali da comunidade ali o moleque é tranquilaço show quem não sabe que ele é jogador do Flamengo nem fala de tão tranquilo é mesmo cara pô legal humildade sempre família boa e isso que você citou do João Gomes o Ramon também eu percebi nele parece que ele entra ali no campo ele não está nem com o manto sagrado ele está com a camisa dele de casa existem bons jogadores e existem jogadores fenomenais tem jogadores que são diferentes são diferentes o Ramon é um jogador diferente esse João Gomes é um jogador diferente e para muitos pode ser uma surpresa o Muniz é um jogador diferente o Muniz eu ia falar ele também o Muniz ele tem uma forma de bater na bola com uma tranquilidade ele tem uma forma de cabecear sabe qual foi o último cara que eu vi cabecear com os olhos abertos igual o Muniz com a precisão que o Muniz tem de cabeça foi o Gaúcho o Muniz me fez lembrar o Gaúcho em 92 no Penta e eu fiquei maravilhado quando eu vi a forma que o Muniz joga articula ali se posiciona me fez muito lembrar o Gaúcho só que ele tem mais habilidade no pé do que o Gaúcho e isso ele é bom mesmo é cara e tem um outro cara ali genial mas que não está conseguindo render desde a lesão que é o Lázaro Vinícius o Lázaro também é um moleque ele velto aquele moleque ele faz expectativa ele é muito grande por causa da base seleção de base jogou muito na base jogou muito mas a gente não pode esquecer que o Lincoln também jogou muito na base o Lincoln era o maior artilheiro da base mais prestígio do que Vinícius o Júnior e Paquetá na época esse moleque só que eu falo uma coisa sobre o Lincoln ele tinha o próprio Vinícius que você citou na base para contribuir com o jogo dele e acabou no Flamengo no Flamengo o Lincoln tem mais títulos que gol para você ter uma ideia está lá já está treinando no Japão e tal agora vamos fazer um exercício aqui imagina contra o Liverpool aquela bola cruzada e fosse o Muniz no lugar do Lincoln aí a gente poderia ter levantado um troféu não brinca com isso eu penso nisso direto direto porque o Lincoln sentia pressão nesses jogos o Muniz já é um cara mais frio nesse sentido e a carreira dele na base a trajetória dele na base era totalmente diferente ele fazia gol eu não vou nem falar se fosse o Pedro quem entraria ali seria o Pedro se tivesse o Pedro no elenco Pedro ia levantar e fazer de bicicleta de goleio ele teria furado a rede de goleio porra brincadeira um elenco do caramba e a nossa base muito se fala da base também a gente citou aqui várias vezes a base o Palmeiras tem o pessoal coloca aí a base do Palmeiras é boa a nossa base quem conhece de perto acompanha sabe qual a melhor base não existe igual do Flamengo não tem como né acho que a água que eles botam ali alguma coisa a água do Ninho do Urubu é diferenciado essa água aqui que estão botando lá porque porra e o Flamengo tem trabalhado isso cada dia melhor mapeando bem no Brasil a base jogadores de base contratando dia sim dia não tem um jogador de base chegando Elivelto eu entrevistei o menino do Sub 9 não sei se você acompanhou Gustavinho Salazar ele fala pra caramba fizeram até um sorteio é esse moleque cara se você conversar com ele ele já passa competitividade irmão que tem no Sub 9 nem tem idade eu não estou falando Sub 20 não estou falando Sub 9 todo ano vem molecada nova ele tem que render anualmente pra manter a presença dele no grupo Sub 9 daqui a pouco é Sub 11 Sub 13 Sub 15 17 olha isso então você acha o que? que o moleque como o João Gomes chega no profissional vai sentir o peso da camisa meu amigo não vai porque ele já vem com esse peso desde lá quando eu perguntei pro Gustavinho Salazar você sente a pressão quando entra na quadra tudo no Flamengo é pressão eu falei cara quem está orientando esse moleque mas ele falou de forma genuína tudo no Flamengo é pressão desde a hora que eu piso lá no campo na quadra já é pressão então já estou acostumado eu falei caraca que isso é o que é máster é do máster é o Leandro e o Júnior me impressionou mas também me enche de esperança porque é isso que faz os moleques serem fortes ter lá o slogan lá craque o Flamengo faz em casa e nos enche de orgulho porque vem da era da era Zico essa frase maravilhosa e que me enche de orgulho é do Flamengo mais do que nunca não tem como né cara a gente acaba recordando cara a gente falou muito do time citamos aqui também um técnico do Flamengo né Rogério Senne você deu sua avaliação sobre ele eu queria te fazer uma pergunta em cima ainda dessa questão do técnico porque muito se falou depois desses jogos que o Flamengo acabou perdendo pro Vasco e jogou mal contra a portuguesa né e empatamos aquele jogo foi um empate e questionaram o trabalho dele e tal cada um tem sua opinião e começou aqueles uns uns um porque o Renato Gaúcho tinha sido mandado embora do Grêmio né ele acabou saindo do Grêmio Renato Gaúcho e Rogério Senne frente a frente quem seria o seu treinador o seu técnico pra você quem é o melhor hoje com esse time que o Flamengo tem na mão Renato Gaúcho Renato Gaúcho identificado com o clube Renato Gaúcho ganhou títulos pelo Flamengo sabe a dimensão do que é o clube conhece a torcida do Flamengo conhece essa massa respeita essa massa porém hoje eu não trocaria eu tenho o mesmo pensamento de você Renato Gaúcho é muito mais treinador do que o Rogério tá futuramente eu não sei Rogério Senne pode melhorar muito ultrapassar o Renato em termos de capacidade o Renato é o único treinador que conseguiu se manter a médio prazo num clube dentro do Brasil meu amigo e ganhando títulos então ele tá acostumado a metodologia de gestão de futebol ali eficiente então um cara que não sentiria impacto sentiria um impacto positivo em ver a infraestrutura que o Flamengo tem mas não sentiria um impacto negativo de entender pô como é que vai funcionar isso aqui não muito se fala também no Lisca doido que é aquele cara mas eu acho que se chega no Flamengo sofre um impacto cultural muito grande porque o Flamengo tomou uma proporção muito grande e repito o Sarrafo tá muito alto tá então assim hoje como demitiu o Rogério Senne qual argumento usar que ele tá botando o Aronazaga isso não é plausível pra demissão o cara vai decidir a Taça Guanabara o cara ganhou a primeira partida na Libertadores ele é o treinador meu amigo sim se ele tá acertando ou errando nas escolhas foi o que o o Braz falou na declaração recente isso aí o cara é campeão brasileiro ganhou o Supercopo eu faço o que? manda ele embora? porra e vai falar o que pros caras? não manda ele embora porque ele foi campeão então assim a gente tem que ser muito coerente gente a gente tem que agir por emoção sim futebol é emoção sobre essa mesmo pergunta que eu te fiz o que eu falo sempre é o seguinte Renato Gavotti pra mim é melhor que o Rogério Senne eu nunca fui nunca quis um Rogério Senne no Flamengo chegou a gente abraça só que eu não mandaria ir embora por esse mesmo motivo não tem porque você trocar se tá tendo ah por mais que quem quem ganhou o brasileiro é o brasileirão foi o time do Flamengo não foi o técnico não foi o treinador minha opinião mas não tem como você mudar numa coisa que tá né no resultado final a gente sabe qual é título só que o Renato Gavotti também mesmo que tivesse ruim eu sinceramente não traria eu tenho eu tenho uma mágoa com ele que eu sei que muitas das vezes ele usou o Flamengo sim como trampolim pra ganhar aumento pra negociar com o Grêmio mas eu não posso deixar de admitir que ele é melhor treinador e daria muito certo com esse elenco do Flamengo ele é melhor treinador que o Rogério Serra nós somos movidos pela emoção muitas das vezes ele vê alto pelo amor que nós temos ao Flamengo mas se você vê pelo lado profissional quem nunca fez o que o Renato fez barra ganhar pra ganhar melhor mas aí a minha opinião ele que tem um sonho que já deixou claro recentemente ele até falou pro Miller que já foi carrasco nosso eu não queria nem lembrar do Miller Miller do São Paulo foi do São Paulo e o Miller falou não ele me confessou recentemente que ele gostaria de treinar o Flamengo que é o sonho dele treinar o Flamengo eu acho que ele tudo bem a gente não tá na pele dele lá se eu tivesse talvez poderia fazer o mesmo que ele poderia a minha cabeça hoje eu digo que não até mesmo porque eu tô do outro lado e eu acho que ele perdeu a oportunidade de treinar o Flamengo e de certa forma acabou desdenhando de uma ou outra situação e acabou não vindo por isso eu não traria mas não posso negar que ele é melhor na minha visão ele é melhor até o Dorival Júnior pra mim é melhor do que o Rogério Senna Dorival Júnior as passagens que teve pelo Flamengo Dorival 2018 nos 10 últimos jogos quando ele fez o décimo aí falaram assim acabou o Brasileirão ele é treinador do Flamengo até o dia 31 vai vir Renato vai vir Abel vai vir não sei quem eu falei deixa o Dorival porra Dorival sempre representou não traz cara o Abel não deixa o Dorival aí acabou virou não sei o que ele cumpriu com o dele veio o Abel e o resto da história a gente já sabe só referente ao Renato aquilo que eu te falei se a gente for buscar excelência alguém a perfeição não vai ter Renato tem o lado dele Renato vai vir pra cá ele vai treinar o clube mas vai jogar futebol na praia ele vai dar alguns exemplos pros atletas de repente que a gente não quer que um treinador dele que não precisa passar até pela conduta dele enquanto atleta apesar de multicampeão a gente sabe quem é o Renato o jeito de falastrão dele vai falar coisa que a torcida vai ficar bolada tanto as adversárias quanto a própria torcida do Flamengo mas em questão de capacidade ele tem um alcance maior ninguém pode negar isso que ele tem um alcance bem maior Rogério Senni pra mim é um treinador em formação em formação ele tá se formando ali treinador na prática as experiências em time de maiores expressões não foram satisfatórias e agora pegar um time como esse é a mesma coisa ele treina lá o time do Flamengo de 81 eu ia chegar no Zico no cantinho e falar Zico me ajuda preciso manter esse emprego resolve que eu preciso manter meu emprego o Zico senta ali e fica quieto que eu vou lá resolver como é que vai dar errado um negócio desse não tem como esse time do Flamengo de hoje muito forte muito forte é complicado cara assim como eu falei pra vocês daria pra gente ficar aqui um dia trocando essa ideia falando tem muito assunto um assunto vai puxando o outro mas até pra ficar com aquele gostinho de quero mais a gente vai encerrar o nosso papo aqui e aí em breve a gente vai estar marcando novamente o Alan vai voltar aqui o Nação Urubu 81 vai voltar pra poder é passar um pouco mais trocar essa ideia passar um pouco do conhecimento dele da experiência tudo isso que a gente tá falando aqui e vocês claro são nossos convidados lembrar vocês mais uma vez que o canal do Alan as redes sociais tanto Facebook Instagram tá tudo na descrição vocês não deixem de dar uma força lá afinal de conta Flamenguista prestigia Flamenguista verdade somos uma nação então a gente precisa muito do apoio de vocês eu sempre falo o combustível maior pra gente você falou do trabalho que dá backstage ali editar e tudo mais correria pra gente estar aqui agora é uma correria só então combustível maior um incentivo maior pra gente é a sua participação com like compartilhamento conteúdo uma inscrição no canal seguindo lá o Instagram o Facebook então tudo isso é o que nos motiva a gente precisa de dinheiro pra sobreviver pra manter isso aqui essa estrutura precisa mas o combustível maior é a sua participação Alô meu parceiro mais uma vez cara agradecer brigadão é vamos marcar qualquer hora pra voltar aqui porque não deu não deu nem 1% do que a gente queria falar aqui mas como eu falei é bom que fica com gostinho de quero mais com certeza espero que você tenha curtido o bate-papo a ideia muito bom meu irmão sabe o carinho que eu tenho pelo projeto desde que você me apresentou falei já é sucesso não vai ser sucesso já é sucesso não tem como dar errado o carisma a forma que você conduz que essa nação já conhece muito bem eu não vou ficar aqui rasgando seda mas todo mundo já conhece a qualidade nem eu sentava pra ir né galera pra falar isso não tá até me devendo dinheiro já que tocou nesse assunto vamos ver se resolve isso corta corta então galera agradecer o carinho de todos aí é muita resenha a gente veio aqui externar opiniões tomara que tenha divergência de opiniões queria que vocês colocassem aqui em comentários pra nós a gente tá sabendo a opinião de vocês pô Alain discordo em número gênero e grau concordo com você é sempre muito bom e principalmente né o compartilhamento o compartilhamento acho que é a maior remuneração que você pode dar compartilha nos seus grupos de whatsapp espalha pra tudo que é rubro negro aí pra conhecer esse projeto que já é um sucesso e que vai tá aí sem bater na porta a gente vai chegar de voadora que a gente é assim na tua casa aí na tua telinha rubro negro como é que é pilhado rubro negro pilhado podcast rubro negro caraca agora também a gente vai botar e deixa a sugestão aí que é importante né eu vou fazer nos próximos vídeos vou fazer sempre na abertura a enquete porque quem manda nessa bagaça aqui são eles quem tem que decidir é eles flá podcast pilhado podcast pilhado rn podcast a gente vai decidir isso aí junto com vocês mas valeu eu te agradeço meu irmão de todo meu coração aberto aí pra novos convites que precisar só acionar que bento ribeiro tá lá abertão lá chão de bola nação rubro negro é tudo um corpo só tamo junto meu irmão me sinta em casa aqui sabe disso obrigado cara pelo carinho e é isso tamo junto galera valeu fui até qualquer hora a gente volta com algum convidado aí que pra galera participar com a gente valeu grande abraço tamo junto se inscreva no canal ativa as notificações deixa o like se inscreva lá nação rubro 81 valeu até a próxima o Rafael dá pra gravar alguns minutos aí eu queria ah não eu gravo com meu celular só enquanto eu tiro pode encerrar pode enquanto eu tiro o cartão aí vou fazer só uma chamada porque eu não postei nenhum vídeo ainda não tá bom